O que é o que é? Acabou a cheia O que é o que é? Acabou a cheia Menino, vamos dormir que só tem luz da luz A primeira música se chama Tua Sina e ela é originalmente um shot e a gente tenta dar uma nova roupagem, uma roupagem contemporânea, uma interpretação moderna para esse gênero que é tão gostoso, que é tão difundido, tão querido pelo Nordeste e pelo Brasil. Pra que ter asas pra voar se és um pássaro preso na gaiola? Sem liberdade não se pode sorrir, não se pode ser feliz, só te resta cantar Um canto triste, canto feito jangadeiro que perdeu seu amor na disputa com o mar Pra que ter asas pra voar se és um pássaro preso na gaiola? Sem liberdade não se pode sorrir, não se pode ser feliz, só te resta cantar Um canto triste, canto feito jangadeiro que perdeu seu amor na disputa com o mar Enquanto pensas que estás a alegrar o coração daqueles que não se importam Tua vontade de viver a tua vida aumenta a ferida e o desejo de voar Ô passarinho, choro com a tua sina, pois também meu destino é não ser livre para amar Ô passarinho, choro com a tua sina, pois também meu destino é não ser livre para amar Pra que ter asas pra voar se és um pássaro preso na gaiola? Sem liberdade não se pode sorrir, sem liberdade não se pode sorrir, não se pode ser feliz, só te resta cantar Um canto triste, canto feito jangadeiro que perdeu seu amor na disputa com o mar Pra que ter asas pra voar se és um pássaro preso na gaiola? Sem liberdade não se pode sorrir, não se pode ser feliz, só te resta cantar Um canto triste, canto feito jangadeiro que perdeu seu amor na disputa com o mar Enquanto pensas que estás a alegrar o coração daqueles que não se importam Tua vontade de viver a tua vida aumenta a ferida e o desejo de voar Ô passarinho, choro com a tua sina, pois também meu destino é não ser livre para amar Ô passarinho, choro com a tua sina, pois também meu destino é não ser livre para amar Não ser livre para amar Eu não ser livre para amar Eu não ser livre para amar Eu não ser livre para amar A segunda música se chama, Não Será Calado E ela traz à tona um tema importante, que é o silenciamento da musicalidade de origem africana, de matriz africana. Então os tambores sempre foram censurados, negligenciados, apartados do que é considerado como sendo válido. Eu acho que esse tema, e que muitas vezes a gente enquanto artista, eu principalmente como percussionista, acaba sentindo na pele mesmo. Então essa letra vem como um protesto sobre essa desconsideração da cultura de matriz africana, que é basicamente baseada nos tambores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Samba que o povo quer ver, que a vida é preciso viver, com batuque emoção. O meu tambor é o meu guia, é meu senhor, minha alegria, encanto da minha nação. Ô rapaz, desce desse primeiro andar aí, vem sambar com a gente. Você não vai calar a voz que vem do coração, se meu tambor te atormenta, preste muita atenção. O meu tambor é belo, é a bandeira primeira, de um povo sem tostão. Só abre batalha na vida, tambor sua consolação. Por isso não fale besteira, não censure não, tambor não será calado, tu vai ouvir meu irmão. Samba que o povo quer ver, que a vida é preciso viver, com batuque emoção. O meu tambor é o meu guia, é meu senhor, minha alegria, encanto da minha nação. Samba que o povo quer ver, que a vida é preciso viver, com batuque emoção. O meu tambor é o meu guia, é meu senhor, minha alegria, encanto da minha nação. Essa música chama-se Acabou a Cheia. E ela foi a minha primeira composição, eu tenho um carinho muito grande por ela. Acho que por volta de 2007, 2008 ela foi composta. E eu fazia parte da minha banda em Pernambuco, chamada Casas Populares da BR-232. E ela era originalmente um coco, realmente ela faz um diálogo com essa cultura, essa herança musical pernambucana do Manguit, que tem como sua essência a mistura. A mistura, o local e o global se confundem. A letra faz referência a uma comunidade que existe no Recife, que se chama Ilha de Deus. E é uma comunidade que é feita uma ilha artificial, feita com material de resto de marisco. Os marisqueiros, pescadores que fazem a coleta desse fruto do mar, do rio. E ali se formou uma ilha de marisco, e ali muitas pessoas vivem. E é bem impressionante. Lembra muito Josué de Castro, a coisa do mangue, e da fome, e das fezes do caranguejo. E o homem se alimenta do caranguejo. E ao mesmo tempo, eles não são pessoas que sofrem passivamente. São pessoas extremamente guerreiras, lutadoras. Eles não aceitam a realidade a qual eles são impostos. E eu fiquei muito tocado, pensando como que se dá, por exemplo, o período de cheia. Eles moram num rio que é muito poluído, o rio Capiparibe. E essa coisa da cheia, da falta, da ausência do Estado ali, da ausência de cidadania. O que é, o que é, acabou a cheia. O que é, o que é, acabou a cheia. Menino, vamos dormir que só tem luz da lua cheia. Claro que enche e que vaza, leva a casa, leva a chão. Leva tempo e dinheiro, pra curar o cidadão. Na cheia o rio castiga, gente amiga do lugar. Coitado de Gaiamundi, não sabia nada. O que é, o que é, acabou a cheia. E o que é, o que é, acabou a cheia O que é, o que é, acabou a cheia Menino, vamos dormir que só tem luz da lua cheia Menino, vamos dormir que só tem luz da lua cheia Menino, vamos dormir que só tem luz da lua cheia Menino, vamos dormir que só tem luz da lua cheia Salve povo da ilha de Davi Para no abraço de rio Na enchente ele se faz Vem provar a sua ira Toda sujeira ele traz Quando chega o fim da chuva Agradeço a minha rainha Vou salvar o meu e ler A minha vida e as crianças O que é, o que é, acabou a cheia O que é, o que é, acabou a cheia O que é, o que é, acabou a cheia O que é, o que é, acabou a cheia Legenda por Sônia Ruberti